Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração Digno és de louvor, majestade santa Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor Como rei da vida, quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração Hebreus 4, versículo 12 Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria de o trono da graça Aleluia Amém? Eu chamaria de o trono da graça de Deus Ou o trono da graça já é o suficiente Diz assim, Hebreus 4, 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração E não há criatura alguma encoberta diante dele Não há Criatura alguma encoberta diante dele Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar Contas Visto que temos Um grande sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firmemente a nossa confissão Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que como nós Em tudo foi tentado Mas sem pecado Cheguemos-nos pois Com confiança Ao trono da graça Diga comigo Trono da graça Cheguemos com confiança Ao trono da graça Para que recebamos misericórdia E achemos graça Afim de sermos socorrido No momento Ou no tempo Oportuno Quem está afim de chegar no trono da graça Irmãos? Se você ler João Capítulo 1 Versículo 14 Diz que ele se manifestou Cheio do que? De graça e de Verdade Hoje eu falava de manhã No retiro de jovem De louvor E eu fui até Tive que até reter um pouco Essa palavra Porque eu queria falar Era aqui hoje Mas ela estava borbulhando Dentro do meu coração Obrigado Espírito Santo Pela tua palavra A tua palavra A tua palavra é a verdade Nos guia sobre essa verdade Senhor Nos mantém firmes Na tua verdade Eu prometo De dar toda a honra E toda a glória Dessa noite Socorre-nos No tempo oportuno Senhor Se compadeça Das nossas fraquezas Como está escrito aqui Senhor Separa a nossa alma Do espírito A juntas Senhor Deus E medulas Eu sei que todas as coisas Não podem ser escondidas Do Senhor Estão nuas E patentes Aos teus olhos Por isso o Senhor Leva-nos em lugares De confissão De entrega E de renúncia Em nome de Jesus Amém? Se eu fosse definir graça Eu diria que graça Ela é Simples E complexa É uma simplicidade Com complexidade Ela é simples Porque Você só precisa Dela Para entrar No Senhor Mas ela é complexa Porque muitos Não entendem a graça E por não entender A maioria das coisas Que a gente não entende A gente não desfruta E tem uma coisa Quando a gente não entende Uma coisa Além de não desfrutar A gente critica ela Porque a gente não recebe Ela no nosso espírito Então nós temos O hábito De criticar Coisas que ainda Não entendemos Mas o Senhor É tão tremendo Que as vezes Ele diz Olha o que eu falo Agora tu não Entende Então é bom Que você nem Comece a criticar Mas tu entenderás Depois Tem coisas que Deus Está fazendo Da sua vida Que você só vai entender Daqui a uns 5 anos Tem coisas que você Quem aqui já aceitou Jesus há mais de 20 anos Já entregou sua vida Agora que você está Entendendo É ou não é? É ou não é? Tem coisas que você achou Que estava errado E você viu que não era Tão errado assim E tem coisas que você Achou que era certo Que agora você descobriu Que está errado É ou não é? É ou não é? Tem coisas que você Falou Até pregou sobre ela Se você pudesse Voltar atrás Você tirava tudo Que falou Tirava ou não tirava? Uhum E eu também Por quê? Porque nós temos Dificuldade de entender E quando nós temos Dificuldade de entender Então é melhor criticar Porque é a nossa É a nossa forma De nos proteger Se eu critico Eu estou dizendo Que eu não concordo Hoje nós estávamos falando Lá Do retiro de louvor E uma palavra Que ficou bem clara Porque o retiro de louvor É o som do céu Então eu quis ficar Dentro do assunto O que é que nós vamos O que é que o céu Está cantando? Aí o Bruno Puxou aquela música O que é que os anciões Estão vendo Que os fazens Se prostraram a ti Ou seja O que é que o céu Vê e canta Que a igreja Ainda não entendeu Mas o céu Tem Deus Está aí aqui Não tem? A gente diz Deus está aqui A casa de Deus Então a gente tem Que parar de falar Se a gente não acredita nisso A Bíblia diz Que os serafins Eles são cheios De olhos E eles olham Um para o outro E dizem Santo Santo Eles não estão falando Para Deus Santo Oh santo Não Deus já sabe Deus não precisa De auto afirmação Nós precisamos reconhecer O que Ele é Então eles ficam falando Entre eles Ele é santo Você sabia que Ele é santo? Ele é santo A conversa do céu É sobre a santidade de Deus O céu não O céu não fala Da queda de Satanás O céu não Está em depressão Porque está aumentando As coisas A conversa do céu É santidade Eu acho que essa Deveria ser a conversa Da igreja A igreja não deveria Se reunir Para falar mal De alguém A conversa da igreja Tinha que ser Sobre Deus Não sobre nós Até falei uma coisa Lá hoje Fale bastante De Jesus Pouco de você E nada dos outros Seja uma pessoa Que coloque Jesus No propósito Fala de Jesus Fala pouco de você Quando tiver que falar De você Fala pouco Não fala muito Senão fica chato E quando tiver que falar Dos outros Não fale Quando alguém vier assim Rapaz Tu visse aquele irmão Que irmão miserável Você diz Ele é santo Muda de assunto Rapaz Você viu Aquele irmão Que está doido Que é terrível Você diz Ele é santo Diga assim Essa conversa Não é para nós Deixa que ele resolve isso Ele é santo Vamos só reconhecer Que ele é santo Então para mim Graça É simplicidade Com complexidade Por quê? Porque parece Que é tão difícil Viver isso Irmão Parece que é tão difícil Entender a graça E por não entender A gente acaba Não desfrutando E aí a gente fica aqui Quase todo domingo Repetindo as mesmas Mensagens Falando as mesmas Coisas E alguém até me perguntou O seguinte Pastor O senhor repete Por quê? Você crê Ou você repete Até você crer Eu digo Eu acho que os dois Eu repito Porque eu creio E repito Até eu crer Eu prego Até eu mesmo Crer Quem aqui já pregou Alguma coisa Que não acredita É difícil É difícil né A gente sempre quer Falar daquilo Que a gente acredita Eu sei de uma coisa Mas eu preciso Repetir mais Eu repito Porque eu creio E repito Porque alguém Precisa crer Eu repito Eu repito Porque eu também Preciso crer E eu vou repetindo E eu acho Que é por isso Que o céu diz Santo 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 Ele é santo Ele é santo Ele é santo Eles ficam repetindo A mesma coisa A mesma palavra Ah meu Deus Culto após culto Hora após hora Minuto após minuto Ele é santo Toda a terra Está cheia da sua glória Ele é santo Meu Deus Ele é santo Ele é santo Ele é santo Esse é o papo do céu Meu Deus Que papo chato É só uma conversa É só uma frase Santidade Ele é santo É só uma letra Ele é santo É só um tom 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 O céu é repetitivo Irmãos A adoração do céu É repetitiva Deus não precisa De uma música nova Deus não precisa De algo novo Ele precisa Que a gente entenda O que Ele já disse Senhor fala comigo Mais uma Dá mais uma palavra Para mim Ele já deu Há 20 anos Você não fez nada Ele deu Deus já deu Há 10 anos atrás E tudo que Ele falar Agora É o que Ele já falou Há 10 anos Há 15 anos Agora é você Que está entendendo Você acha Que Ele está falando Algo novo Mas Ele não está Falando algo novo Ele está falando A mesma coisa Que Ele falou Para Abraão Para Isaac Para Jacó Para Davi Para Salomão Para Paulo Para Pedro Ele não mudou A sua palavra A palavra é a mesma É nós que estamos Entrando no estágio De entendimento E é terrível isso Porque quando a gente Entende A gente se torna Responsável Pelo que entendeu E aí agora É terrível Porque você entende Você vai ter que dar Uma resposta Para aquilo que você entendeu A sua consciência Não aceita mais Um engano Uma mentira Hoje eu falava isso Lá no retiro Pastor Eu perguntava Para alguns jovens O que você vem fazendo O que você vem fazendo Retiro Pastor Vim para receber Um pouco de glória Eu disse Não Meu vã não tem nada Para dar para você Mas não tem glória Aqui não A terra já está cheia Da sua glória Isaías disse Toda terra está cheia Da sua glória A terra está cheia Da sua glória Nenhum ministério É capaz de dar glória Para ninguém Porque a terra Já está cheia Da sua glória O meu trabalho Aqui é ativar você E fazer você Olhar para você mesmo Porque um dia O Deus que te criou Soprou glória em você E a glória Que você precisa Você já tem Mas na nossa religiosidade Nós achamos Que alguém Tem que pôr a mão Na nossa cabeça E dizer Receba a glória De Deus A glória Você já tem Quando Isaías Mas onde é que está Está ali Aqui tem glória Olha ali Está pipocando De glória ali Tem glória ali Aleluia A glória Da sua vida Querido Abra Abacuque Comigo Abacuque Abacuque Curque Curque Vai lá Abacuque Capítulo 2 Santo Meu Deus A minha Bíblia Não tem Abacuque Cadê você Abacuque Volta aqui Rapaz Está aqui O mundo Nós queremos Tua glória Tua glória Mais que tudo Olha aí Olha isso O que é que eu e você Precisamos Abacuque 2 Versículo 14 Diz assim Pois a terra Se encherá do que? Do conhecimento Da glória De Deus Como as águas Cobrem o mar Você acha que você Tem glória? Então o que é que você Precisa saber? Você precisa conhecer A glória O meu trabalho É esse O meu trabalho É fazer você olhar Para dentro de você E ver a glória Que você carrega Porque a terra Já está cheia De glória Tudo que você Precisa ter Ser e fazer Já está com você O céu está dentro A eternidade A Bíblia diz E Eclesiastes Capítulo 3 Versículo Está na Bíblia Eu acho que é 11 10 Está aí Diz que Ele colocou A eternidade No coração Dos homens Jesus falou Em João 17 20 Que o reino Dos céus Está dentro De vós Você quer ir Para um lugar Que você já carrega Ele Você quer ir Para um lugar Que você carrega Ele em você O reino Dos céus Esse reino Tem que se manifestar Tem que se tornar Físico Porque enquanto Ele está dentro De você Ele é só espiritual Só? O propósito Do espiritual É tornar físico O propósito De quem anda No espírito É materializar A glória O que é que é cura? O que é que é um milagre? É a glória de Deus Materializada Igreja O que é que é igreja? É o prédio? Não O prédio foi alguém Que construiu A igreja Só Jesus Pode edificar Prédio qualquer um Pode construir Mas a igreja Só Jesus Pode edificar A igreja É a glória de Deus É o ajuntamento Manifestado São pessoas juntas Na mesma casa Pela mesma causa No mesmo propósito Não que pessoas Que vêm para fazer Campanha Para enriquecer Pessoas que fazem isso São pessoas ignorantes Que não conhecem O que carregam Cadê o seu amém? Me ajuda Me ajuda A ajudar você A descobrir Que você carrega glória Pessoas que vão Para a igreja Negociar com Deus É porque não conhecem A grandeza A expansão De Deus No seu interior Pessoas que colocam Dinheiro dentro Do envelope Dizendo Ah, eu vou dar Isso aqui Eu vou fazer Um voto Com Deus Se Deus me der Esse emprego O primeiro salário É dele E os outros? Já falei Para Jesus Se ele me der Um carro Isso é muito Pobre igreja Muito medíocre Para uma igreja Para uma igreja Que carrega O reino dos céus A grandeza Do soberano E eterno Deus Negociar com Deus Migalhas Não se comporte Como cachorrinhos Que juntam migalhas Na mesa De seus donos Você é filho Filho come da mesa Filho Aleluia Filho tem herança Não filho Você pegou Hoje Não vai comer Meu filho Você pegou Hoje Não tem janta Não tem almoço Não tem café Da manhã Pega seu colchão E vai dormir Na rua Quem é o pai Que faz isso? E vós Que sois mal Sabem das boas Coisas Aos vossos Filhos Imagine O vosso pai Que está No céu Corra para o trono Da graça Nessa noite Querido E descubra O que eu estou falando Igreja é uma assembleia De santos De pessoas Imperfeitas Pecadoras Quando a gente sabe Que alguém peca A gente exclui Da igreja Quando deveria Trazer ele Para dentro Da igreja E morar Da igreja Quando deveria Levar ele Para casa Para cuidar dele Nossas éticas Pastorais Eclesiásticas Tem nos tirado Do amor De Deus Da grandeza Da sua graça A solução Dos céus Nunca vai ser menor Do que os problemas Da terra Nunca Deus tem soluções Para a terra E elas estão no céu A nossa visão Limitada De Deus Não diminui A sua grandeza Só não nos permite Usufruir Do que poderíamos Usufruir Porque não reconhecemos A sua grandeza Nossa visão Limitada Da grandeza De Deus Não reduz Quem ele é Mas reduz A ação dele Na minha vida Eu fecho Eu mesmo Fecho a porta Sabe Quem está fechando A porta Para Deus Agir É você mesmo Porque você É tão orgulhoso Que acha Que tem que fazer Alguma coisa Para Deus Enxergar A você Você tem Eu quero Deus Mas só se eu merecer Ah Cabeção Você não merece Você está aqui Porque é pura Graça De Deus É graça Sobre Graça Hoje o Senhor Quer nos libertar Dessa religião Evangélica Que nós criamos E achamos Que somos melhor Do que os outros Sabe o que é religião É tudo que você faz Para Deus Sem querer Ser mais íntimo Dele Sem querer Ser mais amigo Dele Sem deixar Ele tocar Você Você trabalha Para Deus Mas não conhece A Deus E nós vamos Nos perdendo Graça Graça Não é algo É alguém Graça Não é uma coisa É uma pessoa Graça É inerente Aquilo que Deus é Graça É fruto Do seu amor O fato De nós Estarmos aqui É pura Graça Graça Não é uma coisa É uma pessoa Cutuque alguém Que está perto de você E diga Aproxime-se Por favor Do trono Da graça Se achegue Ao trono Da graça Não se aproxime De uma substância De uma religião De uma denominação Se aproxime Do trono Da graça De Jesus Cristo Porque graça É Jesus Graça É aquilo Que Ele é Ah meu Deus Esteja debaixo Desta graça Receber Jesus É receber graça É receber uma coisa Que você não merece Não, graça é maravilhosa Demais Graça é alta Demais É profunda Demais É larga Demais É extensa Demais É inexplicável Eu procurei Nesta tarde Uma palavra Para definir graça E só veio uma Jesus Jesus Você é a minha Graça Quando Ele disse A minha graça Te basta Ele está dizendo Eu te basto Eu te basto Você não precisa Mais nada Do que eu Se sua igreja Se seu evangelho Jesus não é suficiente Saia daí Jesus é suficiente Ele tem que ser suficiente Ele tem que ser suficiente Graça Não é um prêmio Não é uma recompensa Que você ganhou Porque aceitou Jesus E fez as coisas certas Graça Não é um sorteio Graça Não é um brinde Graça Não é uma mercadoria Aleluia Graça É um presente O presente O presente Dos céus Para os seus filhos Eu preciso entender A graça 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 Não é pensamento Positivo Graça Não é Uma agradável Mentira Que pregam Para nós Graça É graça E pronto Você só está aqui Por ela Eu só estou aqui Por ela Eu sou um miserável Pecador Minha mente Peca o dia inteiro O meu corpo Tenta me trair O dia inteiro Meus olhos Me traem Meus ouvidos Os meus desejos Me traem Eu quero coisas Que eu não deveria Querer Eu peço coisas Que eu não deveria Pensar Então quando termina O dia Eu corro para ele E digo Deus Eu não posso mais pregar Eu sou um pregador Ele disse O meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza A minha graça Te basta Senhor Senhor Mas eu desejo Coisas Senhor Eu oro Em jejum Ele disse Você pode fazer Isso o dia inteiro Você não vai virar Um Deus É tu homem Lembra-te Que tu és pó Então o que é que eu faço Mergulha na graça Desfruta do meu presente Filho para você Da minha herança maior Graça Corra para ela Só a graça faz isso Só a graça É maravilhosa Só a maravilhosa graça Poderia colocar Raabe Uma prostituta Tamar Colocar Batseba Na genealogia de Jesus Uma adúltera Só a graça Pode fazer isso Chamar um adúltero De um homem Segundo o meu coração Só a graça Pode fazer isso Sua graça Pode chamar Um homem mentiroso Como Abraão De um pai Da fé Não pense que se Deus Colocasse a sua história Na Bíblia Ela ia estar cheia De estrelinhas Não pense que se a Bíblia Contasse alguns capítulos Seus Ela ia manifestar Os seus pecados Ela ia mostrar As suas mazelas As suas fraquezas Assim como ela fez Mostrou o pecado De Davi O engano Mostrou Mostrou o porre De Noé A mentira De Abraão A soberba De Salomão Mostrou Mostrou o engano De Jacó Mostrou a imoralidade De Sansão Não pense que se você Fosse um personagem Bíblico A sua história Seria Luiz Hermínio No País Das Maravilhas A minha história Seria podre Talvez os primeiros Capítulos Você ia ler Com nojo E no finalzinho Você estaria Escrita assim Foi-me dado Um espinho Na carne Para que O nível Por causa do nível De revelação Eu não me Insobebesse E eu orei Três vezes Para que Ele Me largasse Então Ele disse Não A minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Não pense Que se você Fosse um personagem Bíblico A sua história Seria cheia De Conto de fadas Porque todas As coisas Estão nu E patente Diante dos olhos De Deus Primeiro Ele está dizendo Não esconda Nada de mim Eu conheço Você Depois Ele diz Corre Para o trono Da graça Já que Você não Pode se Esconder De mim Se esconda Em mim Já que Você não Pode pecar Sem eu ver Então Fica comigo Aleluia Já que Você não Pode se Esconder De mim Corra Para os meus Braços Corra Para o trono Da graça Nessa noite Diga Senhor Eis-me Aqui Me ajude Eu Preciso Entender A graça Não consigo Explicar Não consigo A graça Não consigo entender Mas posso sentir Em meu coração Que Deus me ama como é que Deus me ama como é que Deus me ama Só a graça poderia colocar Salomão no trono Concebido por uma dútera Gerado Por um adultério Só a graça poderia ter feito dele um rei Só a graça poderia receber o filho de volta Que gastou a sua herança com meretriz E voltar para a casa do pai E o pai recebê-lo e colocá-lo de volta Na festa Só a graça poderia Prometer Prometer um paraíso A um ladrão Ah meu Deus Eu estou falando com você Seu ladrão Eu estou falando com você Dútero Eu estou falando com você Mentiroso Eu estou falando com a gente Aqui em igreja É conosco Que eu estou falando Corra para o trono Da graça Nessa noite Sua graça Poderia ir atrás de Pedro Depois de ele ter negado por três vezes Eu não conheço esse homem Sua graça poderia começar a igreja com um mentiroso Sua graça Poderia ter achado você naquela boca de fumo Naquele quarto de motel Sua graça poderia encontrar você no meio do sangue Do homicídio Sua graça poderia ter tirado você de lá Porque agora Você está aqui Vivendo na graça E não desfruta dela Porque você acha que alguma coisa mudou Tu me amas Só quero saber isso Tu me amas Mas senhor Eu quero saber se tu me amas Eu vou te ajudar a te livrar disso Tu me amas Porque se tu me amas Então apacenta minhas ovelhas Mas senhor Eu não estou perguntando isso Eu vou te ajudar a te livrar disso Eu quero saber se tu me amas Porque se tu me amas Tu vais guardar os meus mandamentos Eles não são penosos Se tu me amas Você vai entrar na graça E você vai viver comigo Tu me amas Então corra para lá Por favor Corra para o trono da graça Vai para a presença dele Só a graça Pode transformar Saulos em Paulos Só a graça de Deus Nada que possamos fazer Nada Não há nada que possamos fazer Sabe o que graça significa? Que não há nada que possamos fazer Para Deus nos amar mais Olha aqui Você acha que se você for bonzinho Deus vai te amar mais? Se você renunciar mais Deus vai te amar mais? Se você acha que se você jejuar mais Deus vai te amar mais? Não tem nada que você possa fazer Para Deus te amar? Mais E se não tem nada que você possa fazer Para Ele te amar mais Também não tem nada que você possa fazer Para Ele te amar menos Pastor, mas o senhor está me dando uma licença para pecar? Não Graça não é uma licença para pecar Eu só estou dizendo Que não tem nada que você possa fazer Para Ele te amar menos E não tem nada que você possa fazer Para Ele te amar mais Nenhuma quantidade de renúncia Nenhuma quantidade de conhecimento recebido Posto em prática Nenhuma quantidade Você pode fazer missões Evangelismo Não há nada que possamos fazer Para Deus nos amar mais Ele não irá mais além do que Ele já ama Não irá É impossível Um Deus infinito e eterno Te amar mais Ou te amar menos Ele te ama com o amor Que Ele é O amor de Deus não aumenta E não diminui Até quando Ele precisa pegar alguém Ele faz por amor Porque Ele açoita e repreende o filho A quem ama Até quando Ele bate Ele bate por amor E a minha oração é que Deus te bata hoje por amor Me bata hoje por amor Me pegue por amor O amor de Deus me constrange Nenhuma quantidade de orgulho De racismo De imoralidade De pornografia De adultério Até mesmo de homicídio Possa diminuir o amor de Deus por você Eu vim aqui hoje Exalar graça Para você Dizer para você Corra Para o trono Da graça Corra para lá Para que recebemos misericórdia E achamos graça Afim de sermos Pastor E se eu não quiser graça Se você não quiser graça Você está dizendo Que o que Jesus fez na cruz Não valeu a pena Se você não quiser graça Você está dizendo O que você fez na cruz Jesus Não foi suficiente Eu tenho que te ajudar Eu vou ter que te ajudar Porque o Senhor Não completou a obra Quando o Senhor gritou Está consumado Não estava tão Consumado assim Sabe o que ele disse Está consumado Sabe o que ele está dizendo Ele está dizendo Não tem nada Que você possa fazer Para me ajudar A te amar E nem para diminuir O meu amor Por você Isso é Graça Então quando você vê Alguém Olha aqui para mim Quando você vê Alguém que parece Que não está No padrão Que você vive De santidade Que não está No padrão Que você anda Vestido Que não está No padrão Do seu linguajar Não está No seu padrão Você pode olhar E dizer Isso não é de Deus Está barrado Se você vive Na graça Você consegue Ter graça Para amar As pessoas Da mesma forma Que Jesus Se você se sente Perdoado Você consegue Perdoar Se você se sente Amado Você consegue Amar Sabe por que uma pessoa Não consegue Perdoar Outra Porque ela ainda Não se sente Perdoada Por Jesus Porque ela ainda Não conhece A maravilhosa Graça De Deus A Bíblia diz Que ele se manifestou Cheio de graça E de verdade Mas hoje Eu quero falar Só da graça Porque verdade Sem graça Também É chato Demais Graça Sem verdade Também não funciona Os dois Precisam Caminhar Juntos Graça É o favor De Deus A verdade É onde você Precisa andar Depois que conquistou O favor De Deus Ele olhou para a mulher Adúltera E disse Cadê os teus Acusadores Ela disse For embora Ele disse Eu também Não te condeno Graça Depois ele disse Vai Mas não peques mais Isso é Verdade E se ela pecasse mais E se ela voltasse Para a prostituição Será que ia diminuir O amor dela E por ela Não Ela que estava dizendo Eu não quero Eu quero viver A minha vida Obrigado senhor O senhor é muito legal Mas eu estou Eu estou afim De me prostituir Obrigado Já não tem mais Nada a ver com ele Mas o amor dele Não diminui Quem ele é Não diminui A graça dele Não diminui O que diminui A nossa fé Naquilo que ele Fez por nós Misericórdia É uma coisa Que você recebe Através da graça É através da graça Que nós alcançamos Misericórdia Mas misericórdia Não é graça em si É só uma parte Daquilo que a graça é Se a misericórdia Te livra Do que você Merece A graça Te dá O que você Não merece Por isso que misericórdia E graça Tem tudo a ver Se a misericórdia Te livra De uma coisa Que você merece A graça Te dá Uma vida Que você Não merece Uma vida Em abundância Uma alegria Perpétua E por isso Nós só temos Acesso a ela Por Jesus Amém Por isso Graça Você já viu Pessoas assim Irmão Olha aqui Tem pessoas Que você ouve Você está com elas Você vê uma graça Diferente É ou não é? É ou não é? Por que? Por que você vê isso? Porque ela é carismática Isso não tem a ver Com carisma Tem a ver com a liberdade Que ela vive De ser perdoada E perdoar De liberar as pessoas Do seu coração De abrir mão Dos seus direitos Pela vida dos outros Mas ela é carismática Não precisa ser carismática Para viver na graça A carisma faz parte Da sua personalidade A graça não Tem pessoas Que vivem na graça Porque elas são Ah mas elas são engraçadas Não, não tem nada a ver Com isso também Elas vivem na graça Porque elas entenderam O que Jesus fez por elas Elas não estão mais presas Irmão Mas eu Pastor Já fiz cura interior E agora eu estou bem Irmão Eu também já fiz Mas tem gente Que faz cura interior Todo dia Já não tem mais Nem interior Pois será que Não bastou uma vez Será que você tem que Toda hora Você tem que correr Eu vejo nossos Conselheiros aqui Na igreja Às vezes conversando Com as mesmas pessoas Por anos Sabe que Você nunca vai se libertar Disso Quanto que você vai ser livre Dessa Dessa bola de ferro Que você está carregando Que dá um BOzinho Que tem que correr Para alguém Ah porque eu sou fraco Na fé Não existe fraqueza Na fé Então você está dizendo Que Deus é injusto Porque se você é fraco Na fé E o outro é forte Na fé É porque Deus Deu mais fé Para ele Do que deu para você Um tem fé demais O outro fé de menos Não A Bíblia diz Que a fé É dada de uma vez Por toda A todos Só que uns Usam mais a fé Se movem por ela Acreditam E avançam Por ela Fé não tem a ver Com o que Você vai fazer Não eu vou fazer Porque eu tenho fé Eu vou conquistar Não A fé da Bíblia Não é para conquista É para suporte A fé que a Bíblia Te ensina É uma fé Para você Suportar situações Quando passares Pelo fogo Não te queimarás Quando passares Pegos rios Não te afogarás As águas Não te submigirão Porque eu sou contigo A fé da Bíblia É uma fé Que suporta a pressão Suporta a guerra Suporta Irmão Aleluia É a fé Que você tem dia Que você quer morrer Tem ou não tem? Quem quer morrer hoje? Aleluia Tem dia que você quer morrer Você acorda Cara, hoje eu estou mal Eu queria morrer Mas no outro dia Você já quer viver de novo Você arrependeu de morrer As coisas são assim Elas vivem assim E isso é normal Não tem nada de errado Com você Há uma luta No seu interior Você é pó E você é glória Amém, irmãos? Amém? Mas pastor A graça A graça Ela não torna as coisas Mais fáceis Ela torna as coisas Mais leves De carregar Mas eu tenho que carregar? Tenho O jugo é suave O fardo é leve Mas tem que levar Graça não é uma licença Para fazer errado É uma porta Para você voltar Toda vez que você fizer errado Mas também não é uma licença Ah, eu vou fazer errado Depois eu volto Vai que não dá tempo Porque a Bíblia diz Que você tem que voltar Para o trono da graça No tempo oportuno Está aqui Nós lemos aqui Não foi? Cheguemos, pois Com confiança Ao trono da graça Para que recebamos Misericórdia E achemos graça Afim de sermos socorridos No momento Oportuno Vai que não dá tempo Não, mas depois eu peço perdão E se não der tempo? Então, querido Se você usa a graça Para fazer coisas erradas Você ainda não teve Uma experiência real Com a graça Amém A lei foi dada Por Moisés Não foi? A lei foi dada Mas a graça Não foi dada A graça veio A graça veio A lei exige justiça Na graça Ela imparte justiça Na lei A alma que pecar Esta morrerá Na graça Jesus morreu Para que você Pudesse viver Na lei Ele visita A maldade Até a quarta geração Na graça De maneira nenhuma Me lembrarei Dos seus pecados Vai vendo Na lei Moisés transforma No primeiro milagre Qual foi o primeiro milagre No Egito Lá A primeira praga Lembra dela? Transforma o que Água em Em Sangue Qual foi o primeiro milagre De Jesus Transforma a água Em Vinho É melhor água Em sangue Ou água Em vinho Irmão Porque a graça Celebra A graça É pra celebrar A graça Tem festa Celebra a graça Igreja Domingo aqui Era pra ser Uma festa Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe a palavra Pejorativa Era pra ser Uma zoeira Domingo aqui Era pra celebrar A graça Mas vinho Jesus Transforma essa água Em vinho Me dá um porre Nessa noite Porque eu não mereço Estar aqui Estou Estou aqui Por causa Da tua graça Mas não Nós queremos Transformar a água Em sangue ainda Nós preguemos a Bíblia Água Deus vai te pegar A água Virando sangue Na igreja Quando ela deveria Virar vinho O primeiro milagre Jesus estava dizendo Celebrem Celebrem No casamento Transforme a água Em vinho Celebrem Graça É pra celebrar Querido É pra agradecer É pra glorificar De pé Essa foi boa Glorifica De pé A igreja É É graça Meu Deus Quando você reconhece O que você está fazendo Quando você reconhece Que Você não merece Quem não desfruta Da graça Porque ainda está No orgulho Acha que merece Alguma coisa Sabe Quem desfruta Da graça Quem sabe O lixo Que é A porcaria Que é Quem sabe O que é Realmente Aí você olha Pra dentro de você E diz Cara Eu só estou aqui Por causa da graça E aí quando você Reconhece isso É uma boa Porque você nunca mais Consegue ver Pecado nos outros Você consegue Só ver em você Você nunca mais Julga ninguém Você só julga você Aleluia Aleluia Sabe por que Você quer tornar a igreja Um lugar perfeito E um lugar perfeito Não precisa da graça Aleluia A graça só é Manifesta em lugares Imperfeitos É por isso que nós Estamos aqui Todos juntos Mentirosos Enganadores Imorais Cadê o glória a Deus Pecadores Individualistas Não, nós são bons Nós somos bons Estamos aqui Por causa da graça Você precisa da graça Cutuque alguém Que está do seu lado Por favor Não vá embora ainda Espera a graça Não vá embora com raiva Diga Espera a graça Diga Olha aqui pra mim Deixa eu definir A graça A graça é uma escada Rolante Que você sobe Agora quando você Sobe a escada Rolante Não é você Que sobe É ela Que sobe Você Aleluia A graça É uma escada Rolante Que vai subindo Você Você está na escada Mas é ela Que vai subindo Você Aleluia Alguém levante A mão E dê glória E dê glória a Deus Pela graça Não consigo entender Isso é graça Desfrutamos da viagem Desfrutamos da viagem Abra a janela Pega um ar Desfruta Ah meu Deus Desfruta Fim de comer As comidas doces Bebei as bebidas doces Come Está na mesa Desfruta Não Estamos indo para a eternidade Aleluia Ah Cabeção Desfruta Da viagem As vezes A gente quer Desfrutar Sem Jesus Já viu Como a gente Faz comunhão Na igreja Olha irmão Nós vamos fazer Uma confraternização Mas ninguém Vai falar da Bíblia Ninguém vai adorar Deus A gente só quer Que Jesus participe Das coisas chatas Jejum Oração Intercessão Confraternização Com Jesus É muito chato Jesus vai lá E fica tocando violão Fica falando em línguas Confraternização Não Olha irmãos Nós vamos nos confraternizar Vamos nos encontrar Mas olha Ninguém vai falar de igreja Pode ficar Ah Nem me convida para isso Se não for para falar de igreja Se não for para falar de reino Nem me chama Nós queremos as festinhas Jesus Porque o papo com Jesus É muito chato Quando ele chega na festa É por isso que todo mundo Ele não vai na festa Ele não vai na festa Ele não vai Não Eu vou depois Quando acabar o vinho Eu chego Quando acabar o vinho Eu chego Aí vocês vão entender O que eu vim fazer na festa Eu vim dizer Celebrem Desfrutem Ser evangélico Não é ser chato Ser evangélico Não é ser chato Ser crente Charopão Cara de vaca Santidade Isso não é santidade Cabeção Você não desfruta Da graça Sai da minha frente Porque a graça Está passando Aqui nessa noite Aleluia Deus vai levantar Uma igreja alegre Uma igreja que celebra Uma igreja que desfruta Da sua graça Aleluia Aleluia Faz barulho aí Aleluia Deixa o leão rugir Aleluia 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 Ah Meu Deus Oh, meu Deus Graça sobre graça Oh, meu Deus Graça Oh, meu Deus Não consigo entender A graça Não consigo explicar A graça Mas posso sentir em meu coração Não consigo entender A graça Não consigo explicar A graça Mas posso sentir em meu coração Que Deus me ama como sou Que Deus me ama como sou A graça A graça não te livrou só da culpa A graça te livrou Do remorso Te livrou da vergonha e te livrou Das lembranças A graça vai te livrar da vergonha Ela te livrou do remorso Te livrou Das lembranças Só eu que apago As suas transgressões E do teu pecado Não me lembro mais A graça afoga tudo no mar Do esquecimento Ah, Malaquias 7, 18 e 19 Diz isso Quem é como tu, Senhor Que perdoas as nossas iniquidades E coloca tudo no mar Do esquecimento Ah, meu Deus Chega, chega, chega Nós vamos adorar um pouco Vamos desfrutar da graça Jesus, tu és bem-vindo No nosso culto Jesus, tu tens liberdade De fazer o que tu queres aqui Porque o culto é teu, meu amigo Por favor Não transforma água em sangue Transforma água em vinho Por favor, Senhor Por favor, Senhor Transforma água em vinho Não em sangue, Senhor Por favor, Senhor Nós queremos celebrar Nós queremos celebrar, Senhor Esse favor Inexplicável Imerecido Intangível E você que veio aqui Nessa noite Por causa da graça Não fosse de vós Que me escolhessem Foi eu que escolhi a vós Para que vades E deem fruto E você que veio aqui Nessa noite Não pensa que você Que decidiu Ah, eu vou lá na igreja Hoje, não Ah Foi a graça de Deus Que te pegou por dentro Dele é o sim Dele é o amém Foi Ele Quem te trouxe aqui Você que foi pego Por dentro Hoje E veio aqui Porque o Senhor Arrastou você Pela mão Até aqui Só para você Ouvir Eu te amo Você que ainda Não entregou Sua vida Para Jesus Aos cuidados De Jesus Hoje é a sua noite É a sua noite Se você quiser Se você quiser Você sai do seu lugar Agora Você que quer entregar Sua vida Para Cristo E dizer Eu quero viver Esta graça Maravilhosa Saia do seu lugar E vem aqui Na minha frente Me deixa orar Por você Me deixa orar Com você A maravilhosa Graça de Deus Vai pegar você Nesta noite É garota A graça de Deus Se achou 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 Você A graça de Deus Se achou Aleluia Levante a sua mão E adore o nome de Jesus 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 Vamos só Em todo nome Jesus 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 A graça de Deus A graça de Deus A graça de Deus A graça de już Oh 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 Não consigo Não consigo entender A graça Não consigo Explicar A graça Graça, mas posso sentir em meu coração, que Deus me ama com o sol. Eu quero pedir para você, escute, você que está aqui nessa noite, nós vamos editar esse DVD, O Trono da Graça, eu queria pedir para que depois você pegasse esses DVDs e desse para as pessoas, que tem dificuldade de entender a graça e o amor de Deus. Pessoas precisam descobrir sobre o amor de Deus. Infelizmente a igreja não tem passado o verdadeiro amor de Deus. Às vezes nós criamos tantos paradigmas para as pessoas chegarem a Deus, não por nossa maldade, mas por nosso zelo. E às vezes o nosso zelo tem atrapalhado de as pessoas chegarem a Deus. A religião matou Jesus. A religião não pode roubar o avivamento dessa geração. Nós precisamos entrar na graça do Espírito. Eu quero viver a graça de Deus. Eu quero viver na graça de Deus. Aleluia! Vocês vão viver os melhores tempos das vossas vidas a partir de hoje. Aleluia! Os melhores tempos das vossas vidas vocês vão viver a partir de hoje. Estenda a mão para eles. Não, faz o seguinte, vem para cá. Pega eles aqui. Sente o que é graça no lugar. Sente o que é graça. Sente o que é graça. A graça está aqui. É! Eu não consigo entender a graça. Misericórdia. O castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Sente o que é graça. Os melhores dias estão por vir. Sai do seu lugar. Vem cá pra frente. Vamos terminar essa reunião. O amanheceu. E as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender o Deus maior que todo o mundo estiver se preocupa com as vidas que em mim é como eu. Tua eternidade é além de tudo o que eu conheço. Aleluia! Eu quero você! Eu quero você! Agraça! Agraça! Mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça Não consigo explicar a graça Eu não consigo Posso sentir em meu coração Não consigo Não consigo entender a graça Não consigo explicar a graça Mas posso sentir em meu coração Que Deus me ama como sou A graça é melhor Do que a vida é para mim Teu amor, Ele é melhor Do que tudo que eu tenho aqui Tua graça é melhor Do que a vida é para mim Teu amor, Ele é melhor Do que tudo que eu tenho aqui Tua graça é melhor Do que a vida é para mim Teu amor, Ele é melhor Do que tudo que eu tenho aqui Tua graça é melhor Do que a vida é para mim Tua graça é para mim Aleluia Olha para mim, por favor Olha para mim Graça É isso É uma escada rolante Que você sobe Mas não é você que sobe É ela que sobe você Você só entra nela E ela sobe você Deixa a graça Desfrute da graça Seja um cristão alegre Desfrute da presença Não deixe que a culpa Que a vergonha Que o remorso E que as lembranças Roubem você Da graça de Deus Eu não terminei essa palavra Eu ainda quero terminar ela Quem sabe no domingo que vem Eu acho que ainda vai mais uns dois domingos Eu quero falar de graça para você A graça Ela é de graça Mas não é barato Porque você tem que dar a sua vida Para viver Vocês vão viver Os melhores tempos Das vossas vidas Quando você tem um lugar Para correr Um lugar para chorar E dizer Deus obrigado Me ajuda Chocou Graça é uma porta Que você pode entrar nela E pedir misericórdia Graça é isso Por favor Desfrute dela Não coloque Julgo Sobre as pessoas Que nem você Carrega Não coloque Peso Sobre ninguém Que nem você Dá conta Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Diz o Senhor Porque sou manso E humilde De coração Graça é isso É você ter um lugar Para correr Um lugar Para chorar Um lugar Para dizer Pai Conta para ele Que é um recado Deixa eu te dar um conselho De amigo Quando você for orar Não enfeite as suas orações Oh meu Deus Eternos Não Fala para ele Quem você é Porque tudo está nu E patente aos seus olhos Ele sabe tudo Então para que eu tenho que falar Se ele já sabe Porque a graça só funciona Para quem reconhece As suas mazelas Enquanto eu não reconheço As minhas mazelas A graça não funciona Para mim Eu me acho tão bom Que eu não preciso Daquilo que Jesus fez Na cruz A graça só funciona Quando você levanta As mãos de cara Eu sou um pecador Senhor eu sou tão Imperfeito Eu sou tão ruim Eu sou tão mal Isso é graça Viva Desfrute dela Amém? Amém? Deixa eu terminar Contando uma historinha Para você Uma historinha Bem engraçadinha De um cara Que comprou uma passagem De um transatlântico Para fazer uma viagem De férias Mas ele só tinha A passagem O dinheiro da passagem Ele não tinha dinheiro Para mais nada Então ele foi passar Dez dias Em um navio E ele pensou Puxa eu não tenho mais nada Sabe o que eu vou fazer? Ele comprou um saco de pão E levou na viagem Ele disse Eu vou comer pão Como pão o dia inteiro Pelo menos eu desfruto Da viagem E ele foi na viagem E todo dia Ele comeu pão Mas o pão Ficou bom Até o terceiro dia Depois do terceiro dia O pão Começa a endurecer E assim é você No evangelho Depois do quinto ano Sexto ano Décimo ano De fé Você vai dando uma esfriada Aí você vê alguém Pular e dançar Você pensa Puxa Eu já fui assim Hoje eu estou mais maduro Você acha que isso é maturidade Não é maturidade Isso é frieza Porque você parou De desfrutar Dos benefícios Da sua fé Davi Sabe por que Davi tirou a coroa E saiu dançando Como um rei? Porque ele ainda Era o mesmo menino Que cuidava das ovelhas Do seu pai Então aquele cara Comendo pão No sétimo dia No sexto dia No sétimo dia Alguém passou E olhou por aquela Janelinha redonda Dentro da Da cabine dele E viu ele Comendo aquele pão Um cara todo de branco Era um Dos Dos tripulantes Do navio E disse O que você está fazendo? Eu disse Ah cara Sabe o que é? É que eu só tinha Dinheiro Para passagem E Eu fiquei pensando Puxa Eu vou passar dez dias No navio sem dinheiro Então Eu Comprei um saco de pão E estou comendo pão O cara disse Você é louco Quando você compra Passagem Você tem direito A tudo do navio Você tem direito Ao buffet As bebidas Aos jogos A piscina Quente Fria Morna Do jeito que você quiser Você tem direito Ao jantar Você tem direito Aos barmães Você pode fazer Qualquer coisa Eu disse É O cara disse É Sabe o que eu aprendo Aqui Que quando você Entrega a sua vida Para Jesus Você tem O direito De desfrutar Da misericórdia Da graça Do favor E merecido Do amor De Deus E você não Desfruta Você continua Comendo esse saco De pão velho Porque você Prefere Acreditar No seu jeito Do que no jeito Que Deus fez Para você Por favor Joga Esse saco De pão velho Fora hoje Vai para o buffet Vá te servir Das delícias Perpétuas Que a palavra De Deus Oferece Para você Aleluia Aleluia Seja um crente Que desfruta Da vida Com Cristo Não, eu estou Indo para o céu Pastor Quando eu for Para o céu Sabe por que Que Elias subiu E deixou a capa Cair? Porque a unção É para usar na terra Não é para usar no céu Desfrute da unção Viva a unção Seja alegre Tem gente que pensa Que crente Não é alegre Irmão Eu sou o cara Mais chapado Que eu conheço Eu tenho umas crises Depressivas Às vezes Mas é por causa Dos crentes Não é por causa De mim Ao invés de a gente Apoia tanto de crente Que a gente Fica meio assim Triste Mas é só por causa De eles Não é por causa De mim não Eu dou Três glórias a Deus Pipu Três a zero Já foi Acabou Pronto Já passou Fica comendo Esse saco De pão velho Tendo que esmagar Na mão Porque não consegue Nem pôr na boca Esse evangelho Chato Esse cultinho De uma hora e meia Xarope Essas musiquinhas Que só exaltam Sofrimento Não exaltam A grandeza Do majestoso Aquele cultinho Cheio de regra Ah que coisa Xarope Essa vida cristã Por favor Venha para a graça Desfrute da graça Viva a graça Coma na mesa Pega Está pago Está consumado Já está consumado Você pode comer E beber E desfrutar Eu garanto para você Os seus melhores dias Estão por vir Na presença de Deus Você nunca vai Se divertir tanto Nunca vai viver tanto Nunca vai desfrutar Tanto do que debaixo Da glória De Deus Levanta a mão E dá glória Levanta a mão E aplaude o Senhor Aleluia É graça Viva a graça Viva a graça Viva a graça Viva a graça